Olá pessoal, voltando aqui falar mais um vídeo sobre a GT8 e esse vídeo vou continuar o anterior que eu falava de overdrive distortion e simulações de amp da GT8. Nesse eu vou falar em particular sobre pedais que você pode usar com a GT8, ou no loop dela ou antes dela, para tipos de combinações diferentes. Como eu falei no vídeo anterior, a GT8, como toda pedaleira, às vezes você não consegue um overdrive encorpado, como de um amp ou um amp valvulado. Então você usa alguns truques, algumas coisas que melhoram esse resultado final. Eu estou aqui com quatro pedais que eu vou testar antes da GT8 e até alguns no loop dela para vocês verem. Um é o Saturator, que eu sou fã, é um pedal Kinected Bypass, é Buffered, ele tem o acionador, um booster, um gain booster que eles chamam de More. O outro que eu tenho aqui é um pedal clone que eu fiz, que é um Fuzz, Bass Fuzz, ele é bem rasgado, bem ruidoso, não tem aquela característica de velcro, é muito mais anos 60. Tenho aqui também um clone do Love Paddle Woodrow, é um Tweet Jump na box que eles chamam, né? que eu também fiz, é um clone que eu fiz também. E por último, um dos quatro cadastros que eu vou testar aqui, que eu tenho comigo aqui para testar, todos eles de overdrive, né? Overdrive e distortion. E esse aqui que é um Woodrow com um valve caster, né? Da Domino Effect, que eles me prestaram para testar e eu vou usar hoje aqui. Então tem aqui o acionador dele, só do Woodrow, que tem o volume aqui, e a parte do valve caster, que você tem o ganho, o volume e o tono que eles chamam de Dark Side, alguma coisa assim. Então aqui tem uma 12 AP7 na parte do valve ao lado dele, esse protótipo que eu vou testar aqui junto com a GT8. Bom, então vamos fazer o teste, vamos começar com o Fuzz. O teste, como eu falei, Bass Fuzz. Som clean da guitarra. O Fuzz. O Fuzz. Então, vocês viram que o Fuzz não perde a característica dele, né? Sujo, sujo. Então, dá para perceber que o Fuzz fica com a cara dele mesmo, passando pela GT8 e vindo para o amp. Só que vocês estão ouvindo, vem tudo aqui, vem tudo para cá. Então, isso é legal que não perde essa... Mesmo passando pelo bypass da GT8, o pedal fica com a característica dele, né? Então, dá para fazer algumas coisas aqui, né? Então, por exemplo, o delay. Esse foi o primeiro pedal que eu testei, que é o Fuzz. Vocês viram que ele não perde a característica suja do Fuzz dele. Não é um Fuzz de válculo, mas vocês perceberam isso. Vamos para o segundo pedal. Um problema que eu vejo no Saturator é a saída de volume dele. Eu acho que a saída dele de volume sempre deixa a desejar. Então, eu acho que com a GT8 você acaba... Tem alguns macetes que você pode combinar aqui para você conseguir mais saída. Um pouquinho... Um pouquinho... Tá bom? Deixar um pouquinho... Desculpa. Ou seja, eu acho que... Que é o laxismo... Um pouquinho... Um pouquinho... Um pouquinho... A CIDADE NO BRASIL 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 né Amém. 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 Esse é um pedal muito dinâmico, então como ele tem essa dinâmica ele não se perde aqui. Amém. 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 E eu acho que o importante é quando você tem um pedal se você tá ligando num outro lugar, realmente é não perder a característica. E isso pra mim é perfeito, né? Você tem... Amém. 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 Quarto teste. Bom, o quarto teste é esse pedal que eu falei da Domino Effects. É um pedal valvulado com um outro roll, né, no primeiro. É um som de guitarra ali. É um pedal valvulado com um outro roll, né, no primeiro, né, no primeiro, né, no primeiro, né, no primeiro, né, no primeiro. E aí, né, no primeiro, né, no primeiro, né, no primeiro, né, no primeiro. Mesma característica, não perdeu nada do característico do original, tá vendo que você tem o... Tá vendo que tá passando pela GTA 8, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos agora ao Particular do pedal Muito legal Vamos agora empurrar o pedal Vamos agora 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 Vamos agora